para iniciar então essa montagem aqui do nosso painel explicar uma coisa esse carro tinha ar condicionado então eu tive que tirar toda essa parte ali de trás ali que tinha o exaustor a caixa de ar tirei todo esse segmento aqui eu tinha serpentina lá eu resolvi cancelar toda essa parte de ar que tinha aqui é muito releio muita parte elétrica envolvida aí tudo furado adaptado eu cancelei tudo tá então vou por suas tampinhas ali mas não vai ter ventilação de lá para cá eu vou tá ali eu vou tá tampando ela e nesse painel aqui esses instrumentos eu já tenho eu vou colocar de volta e eu vou dar adaptação central de multimídia aqui eu acho que eu comprei uma de 10 polegados se não me engano então quero por ela aqui nesse miolinho aqui a gente vai cancelar tá isso aqui já foi cancelado ajeitar aqui para o botãozinho do vidro elétrico e vamos lá dá início então essa transformação desse painel aí olha só fiz mais ou menos ali onde vai a multimídia ela vem aqui né exatamente nesse lugar aqui então tem que deixar bem plano toda essa parte e agora aqui embaixo eu vou fechar tudo isso aqui vai ser lacrado que não vai utilizar eu vou utilizar o acendedor aqui para recarregar e aqui eu estou resolvendo o que eu faço eu faço uma caixinha ou não acabei de colocar então essa parte de baixo aqui né vou dar um pinguinho de cola quente aqui só para ela fixar não dá para perceber no vídeo mas a gente tem uma parte chapada bem na parte de cima ali que vai ficar a multimídia e aqui também uma outra parte bem chapada porque o painel é meio curva então fiz ele reto aqui vou colocar o vidro elétrico e algumas coisas do motorhome que estou para decidir ainda e aqui é um porta treco né não usa mais mas é o lugar do cigarro e aqui vou fazer um outro porta treco mudei de idéia não vou colocar a peça da ventilação vou lacrar coloquei sem nenhum um papelão vou resinar fibra e botão pato de sair vou deixar ele com um painel inteiro desse lado ea mesma coisa lá de cá e fiz aqui fiz essa caixinha com os detalhes de fibra tinha sobrado acabou pois um papelão na parte de cima e ela vai encaixar exatamente em cima do cinzeiro então vou colocar ali da pontinho com cola quente já coloquei papelão ali fibra ali aí é tirar para passar fibra e ver como é que vai ficar olha a cola quente e os pontinhos dado eu tô filmando bem de pertinho para mostrar como tá feio isso olha como é que ficou primeira mão de fibra passada a falta papelão aqui vou resinar ele passar ainda mas é primeira mão passada não fica bonito lixei algumas partes e vão para segunda camada de fibra agora segunda de mão de fibra tá aí começando a tomar forma agora já tá melhor zinho né consegui fazer curvinha opa foco foco consegui fazer curvinha agora esperar secar e vou dar uma mega lixada para ver como é que fica e se precisa retocar fibra aí a peça pós lixamento então ficou mais ou menos né ainda tá cheio de buraco mas eu vou dar o formato nela né fiz o formato aqui da skin que tava horrível vamos dar foco já melhorou bastante aqui ainda tá ruim mas eu vou continuar lixando aqui pra melhorar isso e depois vamos recortar o painel lixar de novo olha aqui o painel por trás ó tá aqui o buraco eu tampei já abri o corte ali para o multimídia né tô por trás aqui fazendo um reforço porque eu quebrei toda essa parte do reforço do painel então tô reforçando caixinha vão fibrar e virar ele pela frente daqui a pouco fiz uma pré-montagem aqui para ver como é que o painel vai ficar né a gente mexeu mais nessa parte central então já tá com a multimídia um envelope aí para não estragar dois porta-treco esse original esse eu fiz que é uma caixinha cinzeiro acendedor e aqui vai começar a vir os botões só que eu vou fazer o furo depois né então vidro elétrico enfim colocar um monte de comandos aí nessa parte aí vou trocar isso aqui porque tá horroroso ver se eu faço ele embutido e aparentemente as mudanças era essa agora é só preparar para pintura e acabamento finalizada essa parte acompanha aí o próximo que vai ser a pintura